Primeira página, é tiro, viu? É tiro na primeira página. É tiro, é? É tiro. O show, menino, de Maiara e Maraíza termina em tiroteio no Tocantins. Uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas. O evento é realizado pelo governo local em celebração aos 35 anos da criação do Estado. O crime aconteceu por volta das 3 horas da madrugada. Durante a apresentação, a dupla Maiara e Maraíza, inclusive, teve que sair do palco e não se sabe o que provocou o tiroteio. Agora, um evento aí pro povo. É, tem gente que acha que é besteira você fazer aquele cercamento. Ah, porque é um show tranquilo, gente. Infelizmente, em vários momentos a gente já viu isso. Não é porque não é carnaval, não é festa mais agitada, que o desafeto vai pro local pra matar o outro, não. Ele vai. E várias pessoas pisoteadas, né? Uma pessoa infelizmente morreu, 11 feridas. E o medo, o transtorno, claro. Um evento de 35 anos acabou aí, de uma forma terrível. Eu não tô vendo, Pablo, mas talvez não tenha tido cercamento, né? Eu não sei. Eu acho que não teve mais. Mas eu já vi vários eventos que você tem que colocar mesmo. Verifica se alguém tá entrando com arma. Detectou de metal. Detectou de metal, gente. Isso é básico. Isso aí é... Ah, não. Isso é um show. É tranquilo. Ah, vai. Infelizmente, sempre vai ter uma pessoa ruim. Você tem um louco aí, gente. Sei lá. E o número de 50 mil pessoas, vai ter uma pessoa mal intencionada... Pra fazer o mal ali, contra o desafeto dele, entendeu? E o número de 50 mil pessoas, vai ter uma pessoa ruim, entendeu?